E no vídeo de hoje você vai acompanhar... Olá pessoal, aqui ó, tanquinho, fogão, geladeira, micro-ondas e a gente tá vendo aqui os apartamentos São Sebastião praticamente montados, bem acabados ou seja, a obra praticamente concluída e até o final do ano a gente quer estar entregando 704 imóveis novos pras pessoas que perderam seus imóveis na tragédia. E a gente ia discutindo na Secretaria de Saúde a possibilidade de nós termos espaços dedicados à mulher e isso agora tá se tornando uma realidade e este aqui é o primeiro. Olá pessoal, olha aqui onde a gente tá, toque-toque grande, nesse local bonito e quem vê essa cachoeira não imagina como isso aqui tava em fevereiro. No momento da tragédia de São Sebastião, o momento que a gente teve que abrir isso aqui, a região tava interditada, por aqui muita gente saiu, muita gente foi resgatada e hoje nós temos a infraestrutura recuperada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, já inscreva-se aqui pra você ficar atualizado sobre tudo que o nosso governador Tarcísio de Freitas estará fazendo aqui, ó, pelo nosso estado de São Paulo, beleza pessoal? Bom, temos uma grande novidade aqui no nosso canal. Estamos oferecendo o livro do nosso eterno e querido presidente Bolsonaro, A História de um Capitão, beleza pessoal? O link pra compra está aqui, ó, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado pra facilitar aí pra vocês. O preço está a um preço especial, beleza? De exclusividade aqui no canal. E logo mais, pessoal, teremos o livro também do nosso grande governador Tarcísio de Freitas, fechou pessoal? Bom, vamos lá então pra nossa primeira atualização. E o nosso governador Tarcísio de Freitas foi para o litoral norte paulista, pessoal. E a primeira parada foi lá na Rio Santos, lá na Cachoeira de Toc Toc Grande, pessoal. Se vocês não sabem, em fevereiro foi um dos locais mais atingidos pelas aquelas fortes chuvas que deixaram ali, infelizmente, centenas de famílias desabrigadas. Olha só essas imagens como ficou, né, depois das chuvas. Pois é, pessoal, ficou feio, né? Mas o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, aqui do estado de São Paulo, pessoal, foi lá, fez a obra e olha só como ficou depois. Olá, pessoal, olha aqui onde a gente está. Toc Toc Grande, nesse local bonito. E quem vê essa cachoeira não imagina como isso aqui estava em fevereiro. No momento da tragédia de São Sebastião, um momento que a gente teve que abrir isso aqui, a região estava interditada, por aqui muita gente saiu, muita gente foi resgatada e hoje nós temos a infraestrutura recuperada. E aqui a gente recuperou a drenagem, fez o alagamento da plataforma, investiu 11 milhões de reais para proporcionar mais segurança para o cidadão. É o nosso DR aqui, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística trabalhando em prol do cidadão e a gente aqui firme, recuperando São Sebastião. Bom, e a próxima parada do nosso governador Tarcísio de Freitas é na construção dos apartamentos que já está na reta final, pessoal. Serão 704 unidades, sendo 518 no Baleia Verde e 186 em Maresias. Pois é, pessoal, esses apartamentos já estão na reta final. E lembrando que esses apartamentos serão entregues praticamente imobiliados, com fogão, geladeira, micro-ondas, tudo doado por empresários, pessoal. Muito bacana mesmo, não é mesmo? Olha aí o nosso governador dentro de um dos apartamentos. Olá, pessoal. Aqui, ó, tanquinho, fogão, geladeira, micro-ondas. E a gente está vendo aqui os apartamentos São Sebastião praticamente montados, bem acabados, ou seja, a obra praticamente concluída. E até o final do ano, a gente quer estar entregando 704 imóveis novos para as pessoas que perderam os seus imóveis na tragédia. É reestabelecer a dignidade, é saber que as pessoas vão morar num local onde elas vão se sentir seguras, não vão ficar preocupadas a cada chuva. E é o governo do estado de São Paulo trabalhando para reestabelecer a segurança, a dignidade, a esperança dessas pessoas. Esses são os dois primeiros prédios com acabamento interno e externo finalizados. A gente já viu o paisagismo e aqui mais 28 prédios em construção que estão chegando ao seu final. Daqui a pouco a gente vai estar entregando esses imóveis. Muito bom, né, pessoal? Bom, para vocês que não assistiram os vídeos anteriores aqui do canal que eu mostro como está a construção desses apartamentos na área externa. Se você não viu, eu vou deixar aqui a mais para o final desse vídeo. Fechou, pessoal? Bom, vamos para a última notícia do nosso governo de São Paulo. São Paulo vai contar agora com uma nova AME de Atenção Exclusiva à Saúde da Mulher. Um local que vai contar com mais de mil consultas por mês que fica dentro do Hospital Maternidade lá em Belenzinho, zona leste da capital. E a gente via discutindo na Secretaria de Saúde a possibilidade de nós termos espaços dedicados à mulher. E isso agora está se tornando uma realidade e este aqui é o primeiro. Um espaço que vai realizar para começo de conversa 1.100 consultas ambulatoriais mês, que vai realizar 100 cirurgias mês, um espaço que está equipado com 17 consultórios. São cinco salas multiprofissionais. Vão ter as salas para diagnóstico por imagem, nós vamos ter dois centros cirúrgicos, três leitos de recuperação, enfim, todo o elenco de profissionais para prestar essa assistência multidisciplinar. Então a gente fica muito feliz de fazer essa inauguração. É uma ferramenta importante para a saúde da mulher que ganha corpo, ganha espaço no dia de hoje. Por fim, a única coisa que eu posso dizer hoje é muito obrigado. Vocês estão salvando vidas, estão fazendo a diferença e a gente deve muito a vocês. O Estado de São Paulo deve muito a vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, já escreva, se curta, comenta e compartilha. E para você adquirir o livro do nosso presidente Bolsonaro, o link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Fechou, pessoal? E logo mais teremos o livro do nosso grande governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. O Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a nossa nação. Tchau! 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 Tchau!